Cara, pior que faz um tempinho que eu não entro aqui na Enigmatic, eu entrei hoje mais cedo Pra ajeitar um pouquinho do que a gente vai fazer hoje No caso, pra ajeitar um pouquinho as coisinhas pro que vamos fazer hoje, né? Cês vão ver que... Não, eu vou botar a tocha assim Tive umas ideias, não sei se são boas ideias, não sei se vão fluir de uma forma agradável Eu espero que sim Mas, aqueles que viram pela print de divulgação da live hoje Tem uma noção aí de como é que tá ficando a ideia mais ou menos da base, né? Tem muito a se desenvolver ainda Muita coisa que eu quero mexer ainda Mas fazer o que, né? Falando em fazer o que, é claro que me picaretinha quebraste, não é mesmo? Cês Exhausting Stones meio aleatórios O pior é que tem que pegar essas Exhausting Stones Porque elas têm utilidade, pelo que eu lembro Caso, Exhausting Ingets Tem umas pequenas utilidades aí meio malucas que o autor colocou Pegar um pouco de urânio, né? Porque não criaram só pra pergiva nuclear de vez em quando, né? Quem não gosta de brincar com urânio às vezes, né? De vez em quando faz bem pra saúde, sabe? A única coisa é bom pra cabeça Porque a gente vai fazendo essa famosa mineradinha Pra depois não reclamarem que eu minerei em off, né? Só tô com... Tô com Mind if a Dig? Meu Deus! Os efeitos da nutrição porcaria começaram a bater A gente tem que comer vegetais e comer... Ai, meu Deus do céu! Lá vem Lá vem dieta balanceada Me perseguindo na vida real Me perseguindo no jogo agora também Ok, deixa eu voltar pra casa então, gente No caso, o nosso abrigo atual Porque hoje a gente vai ter trabalho Pra se mudar daqui Tá, eu tô precisando do quê? Eu tô precisando de vegetal... E dairy Que eu nunca sei como é que eu posso traduzir dairy Mas essas bell peppers aqui Quanto com vegetais, por exemplo Então vamos comer um pouquinho Pra dar uma ajudada A nossa... Nível de... Vegetais E eu diria que leite também deve dar isso O problema é que eu não tenho nada de leite aqui, né? Fruta, proteína e grão Fruta, proteína e grão Nossa, esses sanduíces todos Eles dão fruta, proteína e grão, véi Eles não dão vegetal nem dairy Por isso que eu tô com problema Por isso que eu tô com problema de nutrição Tudo dá proteína e menos vegetal, gente É assim... Eu planejo nessa série aqui Botar um ênfase legal pro PAMS Um queijinho Faz um tempo que eu não... Acho que eu nunca dei foco em alguma série minha Pro PAMS em si Espera, Farmer Hat? Eu quero Só botar como cosmético Meu Deus do céu Eu tenho japonês de fazendeiro agora Que beleza E aí, lobo? Saudações, meu querido Ok, vamos guardar essas coisinhas por aqui temporariamente Eu vou ter que fazer mais baú Não, deixa eu ter que ir em cima, né? Mas é o seguinte, chat Temos uma base nova Estilosa Eu ainda preciso Obviamente Ajeitar ela por nossos termos Ajeitar pra deixar no nosso esquema Então, inclusive Antes de ir lá Nossa, sobrou até Treated Wood aqui Eu gastei um monte de Treated Wood Sobrou um pouquinho aqui Que eu não tinha visto Cara, eu gastei um monte de material Pra fazer essa base, chat Eu espero que vocês tenham gostado No mínimo Ah, é baú É diferente Então, eu espero que no mínimo Vocês gostem Deixa eu refrescar minha memória Tá, é com plates Cara, bom O pior é que eu só vou fazer Porque de fato Nós temos muito ferro E eu milharei mais ferro agora Então a gente tem muito ferro Eu só acho que eu não tenho Nenhum hammer sobrando Poxa, gastei meu hammer todo Pelo menos eu me lembro Que tinha sobrado Mas foi pro Beleléu, né? Hum, ou será que eu joguei fora Aquele extra naquela live Mal eu saberia Que o bloco que eu escolhi Pra construir a base É um que Só um pouquinho É um só um pouquinho Custoso De se fazer Vocês vão ver já já Tô deixando o povo muito ansioso O pessoal do vídeo daqui a pouco Vai pular pra ver O momento que vai valer A pena a espera Tá, foi o seguinte Vamos pegar então Dois ouros Se não me engano Não vai duplicar na esmelder, né? É melhor colocar no crush A gente já tem um crush É melhor colocar aqui A gente pega esses ouros Que a gente Ah, dá pra colocar na esmelder direto Então não precisa nem gastar carvão A gente coloca na esmelder Os casts Se eu não tem o cast já Não, eu tenho o cast sim Ok Como eu disse Eu fiquei Eu fiquei tipo Uma, quase duas semanas Sem entrar aqui, viu gente? Aí lá vou eu gastar de novo O carvão que eu Achei que eu não ia gastar Tá, deixa eu pegar aqui então Oito ferrinhos O ferrinho vai estar aqui, né, gênio? Vou duplicar isso aqui primeiro Porque, bom Por mais que eu tenha ferro pra caramba Eu também não vou esbanjar Assim, né? Ou ele é auto-sieve, maluco? Cara, eu acho que o Ex- O Ex-Nihilo Tipo, ele tá muito legal Hoje em dia na 1.18 Mas Sei lá, velho Eu sinto saudade Dessas sievezinhas automáticas Meio malucas Que você coloca Literalmente um personagem dentro Um player com skin dentro Bom, eu não sei Como é que eu vou organizar Uma possível sala de baús Nessa basezinha que eu fiz Ah, não, pera Mas a gente não precisa esquentar Esse aqui não precisa esquentar Gênio Esqueço que Pulverized Pode passar direto na Smeltry A gente pode jogar direto aqui Pode botar o Cast E rapidamente Isso aqui vai derreter Deixa eu dormir Pra gente não ser atrasanado Por nenhum bichinho, né? Eu vou comer um queijo Pra poder melhorar um pouco A nossa nutrição E ainda bem, chat Que esse não é um daqueles modpacks Que tem um sistema de nutrição Realmente pesado Arte, mas você não considera isso pesado? Você tá tendo que comer Comidas específicas Pra não ter efeitos tentativos Olha Já tive experiências piores Com nutrição Ah, e diga-se de passagem O mod que faz Em alguns modpacks Você não poder comer As mesmas comidas Com frequência Não é o mesmo Que adiciona a nutrição, tá? Fica isso de Fica isso de lembrança Pra vocês Mas enfim Vamos lá Vamos então colocar aqui Os sticks E a gente faz um outro Engineer's Hammer Que a gente vai usar Pra fazer as plates, né? E seis, sete, oito Vamos fazer pelo menos Um balzinho de ferro Pra gente poder colocar os minérios Hum, se bem que pode ser Que eu preciso de mais um, né? Esse camarada aqui É com o ouro Que a gente consegue fazer o próximo Bom, mal ou bem Nós estamos com uma boa quantia de ouro Eu vou processar isso aqui Pra ver se talvez Eu consigo fazer um upgradezinho Hum, parece que é mais barato Inclusive Ao invés de usar oito plates Usa seis Interessante Seria mais barato Seria mais barato então Ah, cara Muito mais barato Você gasta duas plates a menos Que Na nossa progressão atual aqui Duas plates a menos É realmente considerável Ah não, pera Na verdade agora que eu lembrei o seguinte Pelo team que a gente consegue fazer plate, né? Cara Eu tô 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 totalmente esquecido, velho Eu gastei mais ferro do que eu precisava aqui Então se esse é o caso Eu posso até mesmo Inclusive fazer vários Aqui Tá São seis pra cada um Vamos fazer aqui então Mais dois upgrades desse Tá esquentando aqui mais ouro Eu posso fazer mais inclusive E vamos 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 dar upgrade nos baús, cara Vou clicar aqui Deixa eu pegar o molde de plate Você pode colocar ferro Até onde eu saiba Não tem nenhum elo aí Não tem nenhum elo aí De ouro com ferro E até me pergunto Se me der real Se misturar ouro com ferro Dá alguma coisa? Provavelmente não Por isso que não tem coisa no jogo Vamos extrair aqui as plates todas Com o poder da redstone Eu tava lembrando e pensando Por que ele não tá fazendo pelo Tinkers? Porque alguém aqui esqueceu que Porque alguém aqui ficou Ficou uma semana e alguns dias sem entrar E esqueceu que Tinha a opção de fazer aqui pelo Tinkers, né? Na grande maioria dos modpacks Não dá pra fazer Pelo menos os que eu tô jogando Mentira Acho que ainda vai dar pra fazer Mas faz tanto tempo que eu não faço por lá Então eu só dei aquela pequena nubadinha mesmo Ele tá fazendo ali os de ferro Deixa eu ver o seguinte A gente precisa de pepitas de ferro Pra poder fazer os upgates base Vou comer mais um queijinho A gente pega você, ó Converte em Iron Nuggets A gente pega você Faz assim, ó E olha só Bem mais barato Pra gente poder fazer um Gold Chest, por exemplo E ter Gold Chesters Chesters? Ter baús de ouro Mais fácil falar em português O plural disso Ter baús de ouro Vai ajudar bastante Eu já não sei como é que é O de diamante aqui Tá, o diamante ainda não dá pra gente fazer Porque precisa de uma engrenagem de diamante Mas... Teoricamente quantos diamantes? Quatro, cinco, seis diamantes Só se tornaria barato Eu diria se a gente mexer com o mod dos ratos E fazer esse Jam Cutter Rat Aí... Aí ia se tornar Ridículamente barato, né? Porque se... Só pra fazer uns cálculos aqui Usando diamantes normais Seria coisa de... Nossa, inclusive Inclusive pelo Thermal Expansion Dá pra usar Até mesmo O diamante de rato Legal Mas seria tipo Quatro Seria cinco diamantes Porque cada Cada um diamante Vira quatro Red Diamonds Então seria tipo Cinco diamantes Antes de a gente ter acesso Ao Thermal Que pra quem não lembra O Thermal Expansion Ele demora um pouquinho Pra liberar aqui no Smart Pack Nossa, e eu não coloquei As minhas Textury Packs Um segundinho Vamos colocar as nossas Textury Packs aqui Beleza Então agora Já apliquei as texturinhas A gente pode justamente Colocar aqui Fazer dois Wood to Iron Achei que maravilha Então eu posso pegar Um baúzinho desse aqui Prima Agora tenho dois baú de ferro Gastando bem menos Ao invés de gastar oito Eu gasto uma pepita E apenas seis O que sinceramente É um rendimento Que eu gosto Eu topo Eu topo Tá Esse cara aqui A gente já pode fazer Mais dois Upgrades Que nem eu precisava Pra derreter na Smeltery Coloca seis E seis O burrão que é a Smeltery Tá no tamanho perfeito Então a gente pode Só deixá-la produzindo ali E vamos lá pessoal Vamos então Dar uma olhadinha Como que está A grandiosa base nova Eu dei uma exploradinha Pelo mapa Dei uma exploradinha Pelo mapa Liberei algumas coisinhas Temos alguns lugares Que eu quero visitar hoje Principalmente Alguns dragões Pra gente morrer um pouquinho Mas Eis que temos aqui Quatro mil blocos Quatro Nem só um pouquinho Quatro mil blocos Nós temos Um novo lugar Que eu coloquei Que eu fiz questão De colocar o epointe dentro Porque eu não devia É o seguinte Chefe Deixa eu abrir o O spectator Pra gente poder ter Uma visão cinemática Disso aqui É o seguinte Explorando Eu pensei Hum Teve uma série minha Que eu cheguei a tentar Viver num bioma de mesa Mas eu nunca Mas a série Não foi pra frente Então eu procurei Bioma de mesa no mapa Temos aqui Um E olha Confesso que Além desse dragão aqui Que a gente vai ter que Matar alguma hora Porque por motivos óbvios Né Mas inclusive Ai meu Deus do céu Será que é porque eu vou ir perto demais Ele vai sair voando Pelo amor de Deus Não sai de perto Do seu ninho não Véi Você tá ferrado Velho Mas enfim Temos toda essa montanha Gigantesca Nossa Inclusive tem um bioma De nuclear Nossa Tem um bioma De wasteland aqui Nem sabia Eu não tinha rodeado Esse nível aqui Da montanha Mas Tem outro dragão Ai meu Deus do céu Vou ter que me livrar De dois dragões Se eu quiser morar aqui ainda Mas temos toda Essa montanha Ridiculamente gigantesca Que ainda se conecta Com esse outro platô Ih Eu nem sabia que tinha isso aqui Caramba Ok Tô começando a achar Que pode ter virado um cheat Eu usar spectator Só pra olhar a montanha Com vocês Mas enfim Né Temos toda essa área Ridiculamente ridícula De gigante E que ainda tem uma vila NPC Que eu não cheguei a ver ainda Eu não cheguei a explorar ainda Mas ainda tem uma outra vila perto Eu pretendo usar essa vila NPC Pra alguma coisa Bem capaz Eu tô cogitando a ideia De mais pra frente na série A gente fazer algum muro Aqui nessa vila Fazer alguma construçãozinha Não sei Pra poder abrigar os villagers Né Mas Saindo do nosso modo de câmera livre Essa É a situação atual Eu ainda estou fazendo ajustes Na palheta Não vai ser um problema A radiação Puts Pior que é verdade A radiação tá habilitada No modpack Então pode ser que derrua a radiação Se a gente fazer coisa Ela perde do bioma Mas enfim Essa palheta Eu ainda não tô Bom Eu gostei Mas ainda tem umas pequenas Peculiaridades Tem alguns blocos Que a gente vai ter que farmar Eu e a minha Péssima mania De construir com um bloco Caro Mas fazer o que? Eu quero fazer uma base No estilo Immersive Engineering Quero fazer uma base Industrial Antiga Então temos aqui Reinforced Stone Que você aí Que se lembra De como é que era feito Calma Aqui no modpack É um pouquinho mais tranquilo Só dá pra fazer bem baratinho Com pedra Grout E clay dust Rende 16 Então rende bem até A questão é que As clay dust Eu tive que fazer da forma cara Porque eu não queria fazer Masterator ainda Eu quero deixar o Masterator Pra gente fazer hoje Mas teoricamente Com clay dust É sucesso Aqui temos um pouco de Greatwood Chiseled Greatwood Que é basicamente Greatwood É só a gente fazer Uma farm de Greatwood Que é tranquilo Não é difícil conseguir Treated Wood Que vocês já sabem Que vocês já sabem Como é que é o esqueminha Treated Wood É bom Temos que setar Coke Ovens E de longe O mais chato Que eu com certeza Vou ter que automatizar Porque eu não gosto De craftar esse bloco Bricks Vamos ter que automatizar Todo o processo De clay Provavelmente Eu vou fazer pelo Ex-Nihilo Já que eu tô nessa vibe Atualmente Mas talvez a gente Faça pelo Ex-Nihilo Então tá aí Um projetinho Pra depois também E aqui dentro Também tem um pouquinho De terracota Só pra poder Manter a vibe Aqui do bioma E obviamente Também é mais barato Eu fazer terracota Porque a gente tá rodeado Por terracota E a textura bugou Olha que legal Como eu recarreguei Minha textura bugou Bonito isso aqui Mas tudo bem Aí aí E por cima também Nós temos um pouco de Bloco de Crypt Do X-Tones E é basicamente Terra e X-Tone Tile E X-Tone Tiles É ridiculamente barato De fazer só pedra Só que aquela coisa Eu não construí Nada muito gigante Ainda Por motivos óbvios Nós não temos ainda Muitos materiais E eu quero ver Como é que isso vai Se desenvolver E sim Isso aqui são Candeladros E velas de ferro Velas eu achei Que ia ser mais chato De fazer Mas as velas do Rustic Cadê? Aqui As velas do Rustic Elas usam String, ferro E tallow Esse tallow do Rustic É só esquentar Uma volta no flash Então Relativamente barato Fazer as velas O mais caro É fazer candeladro De corrente Mas uma assim Rende também pra caramba No caso É de boas de craftar Rende 12 Isso aqui tudo Rende 12 É de boa É Sussa Surussa E tem um pouquinho De architecture e craft Misturado Só tem que tomar cuidado Que eu não quero usar Muito desses blocos Assim especiais Do architecture e craft Que você que tendem A causar um pouquinho De lag Mas pra alguns detalhezinhos No esquema Vamos ver Eu pretendo Se possível Expandir um pouquinho A base mais pra fora Mas é que Early game Não tem jeito Gente Early game Minhas bases Tem que ser De baixo da terra Mesmo assim Eu tentei passar Uma atmosfera Bem confortável Aqui Bem cozy Do termo inglês Então É isso Vamos começar a live Hoje Transportando as paradinhas Pra cá Talvez o editor Corte grande parte Disso Mas Vamos ter que começar Levando as coisinhas pra cá Bom Por enquanto vai ser Uma desorganização total Não esperem uma organização Mega linda Aqui e agora Porque eu só Expandi esse negocinho Pra gente ter alguma coisa Pra gente ter alguma coisa Basicamente Pra gente ter algum Espacinho de trabalho Alguma paradinha Nossa senhora Os barulhos de eco Porque a gente tá dentro Da caverna Vamos colocar aqui Pra esse ser o baú de minérios Então tudo que for Relacionado a mods Ou minérios É pra cá Hum Acho que eu vou colocar em cima Um baú de ferro Pra ser os minérios Não processados Por enquanto Porque facilita um pouco Na organização Prontinho Muito bonito Temos a nossa workshop Praticamente funcional De novo Isso aqui não tá Tão lindo Quanto poderia estar Porque realmente É só a nossa mudança inicial Só pra eu ter uma fundação Aqui Só pra eu ter uma fundação Estou com a ideia De aproveitar Essa região aqui fora E aproveitar Em cima da montanha Pra gente ir fazendo Uns galpão Fazer umas paradas Meio loucas Com o Immersive Quer dizer Não necessariamente Com o Immersive Mas com os blocos Do Immersive E aí acaba Respondendo a pergunta Que eu acho que eu fiz No primeiro episódio Ou no caso Não sei se foi no primeiro Ou foi no segundo No caso Respondendo meu comentário Tipo Hum Acho que eu vou fazer Uma base no espaço Vou deixar pro outro mapa Continuar uma coisa Cada cabostone Ela vira Quantas Quantos carinhas aqui Vira um ingot Ok Isso aqui a gente faz Mais um bloco E isso aqui a gente faz Mais do que a gente precisa Pronto Agora temos uma esmeltri Com altos slots Temos uma esmeltri Bonitona A gente concluiu Até duas quests Enquanto movia pra cá A Eloy Keanu Vai nos dar uma Common loot bag E as garbage piles A gente vai pegar Uma lixeira Esse trash chest Ah sim Eu acho legal Talvez esse trash chest Vou pegar esse trash chest Esse trash chest Vai Nossa, dois inclusive Bom, temos uma lixeirinha Agora na nossa base Então, né Se você quiser jogar Alguma coisa fora A gente consegue jogar fora Será que a minha coisa é boa? Uh, ok Não vou reclamar, cara Melhor do que pegar saplings, cara Pegar nove constantes É melhor do que pegar saplings Depois eu vou tirar Essas ferramentas Isso aqui pode ficar Porque eu ainda uso Isso aqui eu parei de usar Tem um arco e flecha Pode ficar aqui Como a minha backpack Tá bem pequena Eu não posso ter o luxo De carregar ferramentas Que eu não tô usando O tempo todo, sabe Acredito eu que agora A gente só tem que se importar Com a mudança De trazer energia Pra cá Eu não sei se a gente vai conseguir Trazer pra cá A nossa windmill De uma forma Bonita Digamos assim Onde é que eu poderia Colocar essa windmill? O ideal seria Ela ficar por cima, né Mas é aquela coisa Cabeamento do immersive É uma coisa que Deveras chatinha Bom, o lado bom É que a gente tá Literalmente perto de terracota Ah, eu posso levar Esse Atomic Reconstructor Eu vou levar comigo Porque o buffer de energia Dele é muito gigante Pra gente perder assim nada O buffer de energia Dele é muito gigante Não quero perder A toa assim não A gente já vai perder O buffer de energia Dos outros Beleza E agora vai ser O rolezinho De mover esse cara aqui Vai ser o esquema De a gente mover a windmill E botar ela pra funcionar Por isso que Geralmente Eu gosto de fazer Waterwheel Sei lá Eu pessoalmente Acho mais tranquilo A gente esconder Uma Waterwheel Por exemplo Por isso que eu vou deixar Isso aqui daqui Porque isso aqui é glowstone Pra quem se pergunta O que eu uso pra iluminar o chão Normalmente é glowstone Liberando de graça Aqui pros villagers Na real eu vou deixar isso aqui Vai porque você não vai começar A spawnar bichos aqui Os bichinhos morrem, né Ok, por aí Mais um bloco de pilar Vai Ok E a gente bota Um bloquinho de panel Tá Putz, cadê Ué Eu não peguei os Nossa, eu não peguei os Negócio aqui Alvei Capacitor Só guardei O que eu fiz, véi? Gente, o que eu fiz? Eu coloquei o kinetic dynamo Isso vai até bom Falar com isso aqui O que eu fiz, meu Deus? Ah, tá faltando um Inclusive Olha, eu não acho que eu tô tão cego assim Meio bizarro isso Pô, cara Se eu perdi o kinetic dynamo assim Como assim, cara? Como assim, chat? O negócio sumiu assim na cara dura mesmo? Despawnou? Cara, como assim? Eu perdi o kinetic dynamo mesmo Perdi na cara dura mesmo Sumiu Os narigudo pegou, né? Que eu já escutei umas histórias aí Que villager cata item Às vezes Tá, pelo menos é uma forma de me forçar A fazer o waterwheel Que eu comentei Que talvez fosse legal, vai? Mas enfim Prontinho Temos aqui três waterwheels Vamos ver se a gente coloca aqui embaixo Pra ficar relativamente charmosinho Hum, eu acho que essa altura aqui vai ser legal Poxa Mas aí bugou Mas aí bugou bonito Nossa, cara Bugou bonito Ah, tá Isso eu não tinha colocado ainda Limba Hum Tá Pode ser colocado um bloco pro lado É, mesmo assim ainda fica um pouco puxado Porque não tem meio aqui, né? Isso que dificulta um pouquinho Só se eu colocasse, então Ao contrário, na verdade Ao invés de ser pro fundo A gente coloca, tipo, aqui E coloca, tipo, assim Hum Dessa forma Até que fica melhor, viu? É, deixa eu Colocar você aqui Já pra eu poder tirar você Tá É claro que a gente ainda vai ter que setar Essa waterwheel Pra começar a girar Ou seja Vai envolver colocar água ali em cima E tentar fazer de uma forma Com que não fique Com que não fique Horrendamente feio Nossa, é pior que eu não sei Em relação à altura Que isso vai dar Ih Pode ser que eu tenha que Abaixar um bloco aqui Caramba, olha isso Tem uns bichinhos Tudo aqui dentro da água, velho Que safadeza Isso aqui é Isso aqui é uma Opriedade privada É, vou ter que realmente Dar uma ajeitada Nessa água aqui Realmente Vou ter que dar uma ajeitada Nisso aqui E teoricamente Esta waterwheel Está na velocidade mais rápida Altas gambiarras Pra isso aqui funcionar Altas gambiarras Pra isso aqui funcionar Porque infelizmente Ela não estaria girando Da melhor forma possível Se ela estivesse em contato Com a água do rio mesmo Mas em compensação É um lugarzinho Que fica até que bonitinho Está feio no momento Eu sei, tenho certeza No momento se encontra feio Pela falta de decoração Mas será trabalhado Tudo nos conformes Tudo nos conformes E acabou que eu não Bom Foi o seguinte Só pra Só pra dizer que eu não fiz isso Temos um pequeno companheiro Que se encontra aqui perto de casa Eu gostaria que se fosse possível Ir gentilmente pedir emprestado Um pouco de açúcar Na casa dele E sair correndo É, são dois Isso que é o pior Se for possível Já Meu Deus O bicho é rápido Eu vim voando Pro outro lado O bicho é rápido, né Ai meu Deus Perigoso Perigoso Isso que a gente está fazendo aqui Perigoso Perigoso Estou sendo ousado Ousadia 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 é meu apelido Eu não consigo ver a barra de vida dele Consegui me encontrar o ponto Vira esse bafão fedido Vira esse bafão fedido pra lá Vira esse bafão fedido pra lá Meu Deus Eu devia estar fazendo baus d'água Eu devia estar fazendo baus d'água Eu não vou morrer pegando fogo Eu ainda vou morrer pegando fogo Eu ainda vou morrer pegando fogo Porque eu não estou subindo baus d'água Nossa senhora Esse bafão lascado Mas acho que eu consegui dar um dano nele Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Vou levar um baldaga Olha lá o bicho campando meu corpo Olha lá Vale campar não, rapaz Vale campar meu corpo não, safadão Ah, eu não dei dano nenhum Eu estou dando um de dano nele Olha que bonito Tchau Tchau Não, não 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 Ah, meu Deus Não, não, não Ui Ui Pera, eu não acredito Eu peguei um isótopo radioativo Peguei um isótopo radioativo Eu reclamando de radiação na minha base Eu peguei um isótopo radioativo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa senhora, não tem como não Ah, e mais um isótopo radioativo Deixa aqui Eu espero que isso não contamine meus baús Obrigado Tô realmente torcendo pra não contaminar meus baús E eu tô curioso com uma coisa Se eu for pra lá E eu escavar um buraquinho Ele ainda consegue me pegar? Nossa senhora Mas aí é osso Aí é osso Aí não tem como Nossa senhora Ai, ai, ai Duzentos Dragão duzentos Arte um Dragão muito forte aqui, cara Calma Tá, calma Imune? Eu tô imune a radiação ainda? Assim, eu queria que esse dragão aparecesse aqui Pra tentar t-zar ele, né? Sumiu? Sumiu? Foi caçar, foi caçar, foi caçar Caçar a base é nossa O bichinho tá aqui O bichinho tá aqui Ele tá preso Ele tá preso Eu acho que a gente pegou tudo Pelo menos tudo que eu vi Ah, que maravilha Saímos com vida Claramente não morri nenhuma vez pra fazer isso Claramente foi Tranquilamente Foi tranquilo Sem dúvida nenhuma morte, pô Tamo 100% safe E pior, acredito que eu sou maluco Cara, eu não quero arreciscar, viu? Sinceridade, ô Pedro e Paulo Eu já vi que nós não temos armamento forte o suficiente Pra ter esse bicho Eu acho que tinha outro dragão Pra cá Aqui tem um meteoro Ó, tem um outro amiguinho aqui Esse aqui parece ser De outro nível Mas mesmo assim Que isso? É bichinho gordinho ali? Opa Superion Apple? Já saindo louco Calma aí, calma aí Ui, não, não, não Esqueleto Para de ferrar com o meu esquema O bicho tá preso, você não tá vendo? Não, ele tava preso, esqueleto Esqueleto ferrou com o meu esquema, chat Não Poxa, eu tava com todo um esquema, cara Ah, eu tava com todo um esquema, chat Nossa Senhora Tô morto Tô morto Meu Deus Nunca que eu vou matar esse bicho É, tá indo Mas tô morrendo Não Agora que eu vi que eu tava morrendo Tá indo Eu tô morrendo Eu vou te pegar, pá Eu vou lhe pegar, Pokémon Vou lhe pegar Não Como é que ele, como é que ele botou fogo no bar da água Cara, o pior é isso Ele dá dano Ele dá dano à distância, tipo Eu encosto na hitbox Parece que eu encosto na hitbox dele Tá parado, hein? Tá parado, hein? Tá parado, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau